Trapa das solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile que abasse, que tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A capa de Cuiabá, te envolve na puta E é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua precisa ir do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm pra fazer o baile de pudeiro É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua precisa ir do teu grelo É tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm pra fazer o baile de pudeiro Fta, capunda... É tuf, puf, puf, farf, vapo o dia inteiro Fta, capunda... Não tem jeito, que vocês, DJ Alisson, o mais levo de Cuiapá Tropa das superas, que é tudo baladeira Vem pro bairro e a base, que tá de bobeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A capa de Cuiapá, te envolve na putaria Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua precisa ir do teu grano Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm pra fazer o baile de ponteiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua precisa ir do teu grano Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vêm pra fazer o baile de ponteiro Finge que a груdle de Eu o melhor Vou dar uma feed pra isso Finge que a minha língua precisa ir do teu grano Finge que você tem do meu grano Não mentei, com vocês, DJ Alisson, o mais brabo de Cuiapá Obrigado